Forte Feito Um Furacão De me desligar de tudo E ativar o meu desejo em modo absurdo Se eu tivesse o poder nas mãos De te alegrar todos os dias Eu juro, por tudo faria Eu sei que é um em um milhão A chance de encontrar o grande amor da nossa vida Eu sei que sorte a minha te encontrei Quando eu sonhava com o amor perfeito Nem de longe era tão perfeito assim Foi assim do nada, mas não teve jeito Você mudou tudo aqui dentro de mim Quando eu sonhava com o amor perfeito Nem de longe era tão perfeito assim Foi assim do nada, mas não teve jeito Você mudou tudo aqui dentro de mim Se eu tivesse o poder nas mãos De te alegrar todos os dias Eu juro, por tudo faria Eu sei que é um em um milhão A chance de encontrar o grande amor da nossa vida Eu sei que sorte a minha te encontrei Nem de longe era tão perfeito assim Foi assim do nada, mas não teve jeito Você mudou tudo aqui dentro de mim Quando eu sonhava com o amor perfeito Nem de longe era tão perfeito assim Foi assim do nada, mas não teve jeito Você mudou tudo aqui dentro de mim Quando eu sonhava com o amor perfeito Nem de longe era tão perfeito assim Foi assim do nada, mas não teve jeito Você mudou tudo aqui dentro de mim Quando eu sonhava com o amor perfeito Nem de longe era tão perfeito assim Foi assim do nada, mas não teve jeito Você mudou tudo aqui dentro de mim De mim, de mim De mim, de mim, de mim De mim